O princípio de incêndio foi registrado na área da cozinha deste mercado, localizado no bairro Alvorada, em Pato Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos funcionários do estabelecimento. A ação rápida dos bombeiros evitou um incêndio de grandes proporções e prejuízos ainda maiores. Não houve feridos. Esse incêndio foi em uma das fritadeiras e acabou passando para a estrutura. Nós conseguimos rapidamente conter essas chamas e fazer o controle, o resfriamento das fritadeiras e posterior a abertura do telhado, da parte mais afetada, para fazer a ventilação do ambiente. Felizmente o sistema de alarme avisou o pessoal com uma certa precocidade para que não houvesse um alastramento maior desse incêndio e em súmula ele acabou ficando mais contido na cozinha mesmo, em vista da proporção que poderia ter tomado, os danos foram relativamente pequenos.